Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar eclairs de chocolate. Neste tacho vou colocar a água, o leite, a manteiga e a flor de sal e vamos levar ao lume até ferver. Agora vamos desligar o lume e adicionar a farinha de uma vez. Agora levamos novamente ao lume, cerca de 2 minutos, lume médio-alto, para que a farinha close. Transferimos a massa para a taça da batedeira. E vamos bater em velocidade baixa durante 1 ou 2 minutos, para que arrefeça ligeiramente. Vamos agora adicionar os ovos, um a um, batendo bem entre cada adição. Vou então começar a fazer os eclairs. Os ovos devem ter normalmente entre 12 e 14 segundos. Agora polvilhamos muito bem os eclairs com açúcar em pó. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 230 graus durante 5 minutos. Depois baixamos a temperatura para os 180 graus e deixamos cozer mais 30 minutos. Muito importante durante a cozedura não abrir o forno, senão os eclairs vão baixar. Agora vou desligar o forno, entre abrir a porta e deixar que os eclairs sequem durante cerca de 15 minutos. Depois de retirar do forno colocamos sobre uma grelha e deixamos arrefecer completamente. Para o creme pasteleiro de chocolate vamos começar por preparar a mistura de chocolate. Para isso vamos levar o leite ao lume até ferver. Entretanto, numa taça misturamos o chocolate e o cacau em pó puro. Vertemos o leite sobre a mistura de chocolate e cacau. E vamos misturar muito bem. De seguida vamos passar a varinha mágica e reservamos. Para o creme pasteleiro, vamos levar o leite ao lume, com as sementes e a vagem de baunilha até ferver. Nesta taça vamos juntar as gemas com o açúcar e misturar muito bem. Juntamos o amido de milho e o leite quente aos poucos, mexendo sempre. E vamos levar novamente ao lume a engrossar. Vamos apagar o lume e adicionar a mistura de chocolate. Agora, passamos por um peneiro fino ou trituramos com a varinha mágica, transferimos para uma taça limpa, cobrimos com película em contacto e levamos ao frigo. Agora, vamos fazer três furos na base de cadeia clare. Eu para isso vou usar esta boquilha frisada. Música 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 Vamos levar as natas, com a glucose ao lume até ferver. Música 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 A cobertura deve ser aplicada a uma temperatura de 40 graus. Música 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 Espero que gostem, não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite. Música 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 Música